Bom, nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Pissau, que é consultor em piscicultura no estado de Rondônia, que tem aí uma dedicação profissional na pesquisa no desenvolvimento da genética do pirarucu. Ele está aqui na FENACAM, onde proferiu a palestra Realidade, Oportunidades e Desafios da Criação do Pirarucu. São temas que nós vamos, nessa entrevista, abordar com o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, qual é hoje a realidade do pirarucu no Brasil? A questão nutrição e reprodução, são temas, são assuntos já dominados no Brasil? Isso, bem colocado, você está colocando aqui, essa questão da reprodução e da nutrição. Nós hoje, em relação à reprodução, nós estamos desenvolvendo aí com a doutora Fussana, que fez um trabalho excelente no Peru e hoje está de volta no Brasil. é um trabalho de indução hormonal, nos trânsito, para poder desenvolver melhor, fazer as desovas com maior sucesso, para a gente baixar o curso do alevino. Hoje o nosso programa é ração de balanceada e curso do alevino alto. Então, a gente não tem alevino o ano inteiro também, ele é sazonal e com isso a gente gostaria de se tornar o alevino mais parado e conseguir manter uma escala de produção o ano inteiro. As oportunidades na área do pirarucu são muitas. É um peixe extremamente, o crescimento dele é um quilo por mês, é um peixe hoje que a gente tem que cresce nessa quantidade. Então, assim, nós temos um peixe com excelente crescimento, um peixe nativo do Brasil, ele é um peixe da Amazônia. Então, nós temos todos, ele tem uma característica inteira para ser um ótimo peixe de venda. O que está faltando para a gente é o quê? A gente desenvolver melhor esse pacote tecnológico. Você citou na sua palestra um detalhe importante, de dar uma coloração à carne do pirarucu, fazendo aí uma analogia com o salmão. Como é que isso vai funcionar ou está funcionando? Isso. A gente teve uma demanda aí de alguns restaurantes nos pedindo que fizesse, se era possível fazer essa carne alaranjada. E nós colocamos isso nas fábricas de rações e forneceram para nós alguns carapenoides que fazem essa coloração, que é a taxantina e tem mais um outro corante natural. E nós estamos tentando fazer essa carne ficar alaranjada. O que é utilizado muito na culinária japonesa. E eu, como um bom japonês também, aprecio essa culinária. E, visualmente, a culinária japonesa perde pratos coloridos. E pirarucu é uma carne branca. Se a gente conseguir fazer ele ficar salmonado, a gente tem uma grande chance de entrar nesse mercado da culinária japonesa. Doutor Sérgio, o grande produtor já tem um certo domínio no cultivo do pirarucu. Mas há um grande interesse por parte da agricultura, o aquicultor familiar. Como é que o aquicultor familiar pode cultivar o pirarucu tendo um custo mais baixo e uma rentabilidade maior? Qual é o segredo? Qual a sua recomendação? A minha recomendação para esse psicultor é fazer o consórcio. Ele tem lá um tambaqui, um natilaca, no caso, eu nem vou citar, porque o pirarucu iria comer a tilaca, um nato. Mas o tambaqui, que ele é um peixe redondo, se você coloca aí um pirarucu de 1 kg com um tambaqui de 200 gramas, ele não vai comer o tambaqui. Ele vai combater os peixes torrageiros que ficam dentro do tanque. Então você tem aí um ganho de uma proteína com um alto valor agregado, sem precisar dar uma ração de alto valor. Você vai dar ração do tambaqui, uma ração unida, para alimentar o tambaqui, e ele vai comer os peixinhos lá e vai acabar crescendo também. Doutor Sérgio, muito obrigado por essa entrevista. Matupim, botocantins e portas abertas para a sua pessoa, para o seu trabalho. Parabéns pela sua brilhante palestra aqui na FENACAM. É, se precisar da gente, a gente está à disposição também, tá? Rondônia está de braços abertos aí para quem precisar de algum material. Aliás, Rondônia é para nós uma inspiração em termos de cultivo de peixe nativo. Grande abraço. Valeu. Rondônia é para nós.